Olá, amores! Bom dia! Sexta-feira, amanhã já é sábado, depois domingo, dois dias pra gente dormir bastante, se divertir aí um pouquinho com a família, né? Mas hoje, a Tiago, antes de explicar nossas atividades, vamos a gente dar uma sacudida aí um pouquinho pra gente poder acordar e jogar a preguiça fora? Então, vamos, a Tiago, pra gente cantar um pouquinho antes das nossas tarefas. Então, vamos lá. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Era uma casinha bem fechada, era uma casinha bem fechada. Abra a janelinha, deixa o sol entrar, abra a janelinha, deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos posam nela sim, Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre um rio assim, E por baixo dela corre um rio assim, está atrovejando, escurecendo, está atrovejando, escurecendo, Fecha a janelinha que já vai chover, fecha a janelinha que já vai chover. E aí, amor, deu para soar um pouquinho, espantar a preguiça? Então agora pega seu livro e seu estojo para a gente começar as atividades de hoje. É a nossa primeira atividade de hoje, olha, é da página 75. E o que está pedindo nessa atividade, olha, descubra mais sobre Lucas e Eduarda. Então a Tia Graça quer o quê? Que vocês circulem quem está escrevendo com a mão direita, E a Tia Graça quer que vocês marquem um X ao lado da criança que está escrevendo com a mão esquerda. Então vocês vão circular quem está escrevendo com a mão direita, E vão marcar um X quem está escrevendo com a mão esquerda. Imitando os animais, imitando os animais. Essa é a dança da imitação, é muito simples, preste muita atenção. Para começar, vamos balançar a mão, vai! Balance a mãozinha, essa é a dança da imitação. É muito fácil, você tem que aprender, depois da mão, três palminhas vou bater, vai! Balance a mãozinha, essa é a dança da imitação. E aos pouquinhos mais difícil vai ficar, depois da palma o joelho vou dobrar, vai! Balance a mãozinha, nhec, nhec. Essa é a dança da imitação, tô conseguindo, pode colocar mais um. Depois de tudo vou mexer o meu bumbum. Vai, balance a mãozinha, nhec, nhec, tum, tum, tum. Essa é a dança da imitação, e vamos ver se ainda dá pra decorar. Levante o braço e comece a girar. Vai, balance a mãozinha, nhec, nhec, tum, tum, tum. Lá, 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 essa é a dança da imitação. O fim merece uma comemoração, é só pular levantando a sua mão. Vai, balance a mãozinha, nhec, nhec. Tum, 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 tum. Lá, 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 hey, hey. Essa é a dança da imitação, decorei tudo, já consigo repetir. Fazendo rápido eu provo que aprendi. Vai, balance a mãozinha. Nhec, nhec. Tum, tum, tum. Lá, 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 lá. Deu pra imitar legal aí na música? Tia Graça conseguiu imitar aí, mas eu também acho que vocês conseguiram. Porque é fácil, né? E nossa atividade fala sobre isso, sobre imitar, sobre mímica. Então ela é lá, ó, da página 79. E aqui nós temos três personagens do livro, ó. A Rebeca, o Vitor Hugo e a Marina. Vocês vão ter que ligar eles até o bichinho aqui do lado que eles estão imitando. Então, por exemplo, a Rebeca, ela está imitando qual bichinho? Vocês vão ligar. Então essa é a atividade nossa sobre imitar. Fácil, né? Tia Graça espera que vocês façam com bastante capricho e imitem aí também, igual os personagens. E pra finalizar nossas atividades de hoje, a última aula é lá da página 189, meus amores. E aqui tá pedindo assim, ó. Vamos ligar a quantidade de elementos ao numeral correspondente. Tia Graça vai fazer um e vocês vão finalizar aí. Por exemplo, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis óculos. Então eu tenho que levar, ó, até o número seis. E assim vocês vão fazer com as demais figuras que tem aqui. Vão contar e vão ligar até o numeral correspondente. Tia Graça espera que vocês tenham curtido as nossas atividades de hoje. Desejo um fim de semana abençoado pra você e toda a sua família, ó. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a nossa próxima. Tchau.